Acredite. Se o Big Bang tivesse sido um Small Bang. Se a energia libertada não formasse o Sol. Se os detritos não se tivessem juntado. Se o hidrogênio não encontrasse oxigênio. Se os oceanos se tivessem evaporado. Se a primeira célula não se conseguisse clonar. Se as primeiras guerras não virassem pulmões. Se um teóro tivesse falhado a terra. Se os mamíferos não tivessem subido às árvores. Se os primatas não descessem das árvores. Se não se tivessem posto em pé. Se o pulgar não se tivesse envolvido. Se o cérebro não tivesse aumentado. Se não tivesse batido 100 milhões de concorrentes. Você não estava aqui. A natureza ensina-nos a acreditar. Banif. A força de acreditar.